O que eu sinto no meu coração Te dizer eu tento, mas não dá É tão grande a minha emoção Que eu não consigo nem falar Sinto você bem aqui tão perto Meu coração não está mais deserto Sei que você nunca vai deixar de me querer Tanta coisa você fez por mim Minha vida sem você mudou Eu jamais fui tão feliz assim Ainda bem que você me contou Você chegou e mudou meu mundo O teu amor toca em mim tão fundo Sei que você nunca vai deixar de me querer Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Tanta coisa você fez por mim Minha vida sem você mudou Minha vida sem você mudou Eu jamais fui tão feliz assim Ainda bem que você me encontrou Você chegou e mudou meu mundo Te amo tanto Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Te amo tanto, eu não posso esconder Te amo tanto, tenho o que te dizer Eu sei que nada vai me separar de você Te amo tanto, eu não posso esconder Te amo tanto, tenho o que te dizer Eu sei que nada vai me separar de você Eu quero o abraço da vida O amor dos poetas Eu quero recher uma orquestra Só de passarinho E o brilho da luz e da estrela Iluminando a solidão E em cada mão que eu tocar O carinho de irmã Eu quero a leveza dos anjos A paz da criança E transformar o seu sorriso Na nossa esperança E ver as feridas do mundo Saradas na fonte de luz De um rio calmo e cristalino Chamado Jesus E eu Numa só voz e coração É bonito o caminho Ninguém tá sozinho Me dê sua mão Me dê sua mão Eu quero a leveza dos anjos A paz da criança A paz da criança Eu quero a leveza dos anjos Eu quero a leveza dos anjos Eu quero a leveza dos anjos E eu Eu quero a leveza dos anjos Eu quero a leveza dos anjos Eu quero a leveza dos anjos Me dê sua mão Eu quero a leveza dos anjos Eu quero a leveza dos anjos Eu quero a leveza dos anjos Quem não tem o amor No mundo é nada É uma folha seca Que é levada dos anjos Que é levada dos anjos Pelo vento Sempre ao léu A qualquer direção Barco a deriva Num ar de solidão Mas quem tem o amor Sabe o caminho E também não anda mais Sozinho A verdade encontrou E a certeza tem Da vida eterna E tudo lhe vai ver É tão fácil conhecer Quem vive esse amor Até mesmo Pelo brilho Dos seus olhos Seu olhar Reflete a luz Que vem do coração É mais que um rosto Em meio à multidão Não estou falando De emoção Nem de um sentimento Em vão Nem de um amor Qualquer E nem também Qualquer paixão Não são pensamentos meus Meio que ninguém Ninguém falou É o perfeito dom de Deus Jesus é o amor Seu olhar Reflete a luz Reflete a luz Que vem do coração É mais que um rosto Em meio à multidão Não estou falando Não estou falando É o perfeito dom É o perfeito dom De Deus Jesus é o amor Não estou falando Não estou falando De emoção Nem de um sentimento Em vão Vem de um amor Vem de um amor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Deus te amou Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Cristo, Messias, Rei, Salvador Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Deus te amou Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Cristo, Messias, Rei, Salvador O domínio e o poder E a nossa adoração Toda honra e toda glória Toda força e majestade Ao autor da nossa salvação Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Deus te amou Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Cristo, Messias, Rei, Salvador E só Ele é o nosso Deus Que merece todo louvor Que se dobrem os joelhos Que confesse toda língua Que Jesus Cristo é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Deus te amou Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Cristo, Messias, Rei, Salvador Jesus é o Senhor 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 Deus te amou Vem comigo cantar Deixa o som te tocar Abra o teu coração Deixa o amor te levar Pode estender sua mão Contigo, amigo Os problemas têm solução Ele está contigo Pode estender sua mão Pode estender sua mão Contigo, amigo Os problemas têm solução Ele está contigo Eu já cansei Eu já cansei de ser sonhador Ele está contigo Ele está contigo Vem comigo cantar Abra o teu coração Vem comigo Eu já cansei de ser sonhador Eu já cansei de ser sonhador Eu já cansei de ser sonhador Ele está contigo Pode estender sua mão Pode estender sua mão Pode estender sua mão Contigo, amigo Ele está contigo Eu já cansei de ser sonhador 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 O mesmo que eu sonhei O amor que eu sempre vi E só é feliz Quem conseguir achar No mundo o seu par Sou a metade Hoje eu sei Por que te amo assim Eu sinto que você Nasceu pra mim Toda vez que eu olho pra você E vejo brilhar E vejo brilhar nos olhos Teus Toda a ternura Deste amor Eu agradeço a Deus Eu Que a fim de me fazer feliz Faz com que você esteja aqui Você é bem mais Você é bem mais do que eu sonhei O amor que eu sempre quis Você é bem mais do que eu 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 Só agora Eu te encontrei Eu te amo 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 Acreditar Acreditar Que querer É um passo pra voar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Com você o amor é muito mais Azul Vem pra cá Aqui é o lugar Pra que esperar Agora é o momento De rasgar o teu coração Deixar relatar Os teus sentimentos E se o amor te tocar E quiser te envolver Não deixe nada ficar Entre ele e você Vem brilhar Sorrir e chorar Dançar e cantar Hosanas e glórias Revelar tua vocação Chega pra cá Não fique de fora Deixe essa nova paixão De tomar, de batir Deixe explodir A emoção e a alegria Fluir Você é livre Você é livre Não há razão pra perder Nós somos livres Por uma eterna aliança De amor Somos a luz do mundo E só Jesus Cristo é o Senhor Vem brilhar Vem brilhar Vem brilhar Sorrir e chorar Dançar e cantar Hosanas e cantar Rosanas e glórias Rosanas e glórias Revelar tua vocação Chega pra cá Não fique de fora Deixe essa nova paixão Te tomar, de tomar, de invadir Deixe explodir A emoção e a alegria Fluir Você é livre Não há razão pra perder Nós somos livres Por uma eterna aliança De amor Somos a luz do mundo E só Jesus Cristo é o Senhor Vem brilhar Não há razão pra perder Mas não há razão pra perder Muito tempo eu andei sozinho Vagando sem destino pela vida Correndo atrás do vento Vivendo de ilusão Seguindo os caminhos do meu coração De tanto viajar na fantasia Já não sabia mais como voltar Nem mesmo me encontrar Eu consegui Foi quando eu vim Ele me chamar Não fosse o amor de Deus O que seria eu Ainda bem que me chamou Pelo meu nome Muito antes de eu nascer Não fosse o amor de Deus Que amor lindo me escolheu Pra viver a vida eterna Com certeza eu sei Que iria me perder Muito tempo andei me enganando E procurando a glória desse mundo Escravo Escravo do meu corpo Escravo das paixões Em busca de aventuras e De emoções Perdido aí Por essas avenidas Por essas avenidas Um homem separado Do seu Deus Ainda bem que me chamar Ainda bem que me chamou Ainda bem que ele me deu vida Ainda bem que ele me deu vida Não escolhi Ele me escolheu Não fosse o amor de Deus O que seria eu O que seria eu Ainda bem que me chamou Pelo meu nome Muito antes De eu nascer Não fosse o amor De Deus Que há muito Me escolheu Pra viver A vida eterna Com certeza eu sei Que iria me perder Não fosse o amor De Deus O que seria Eu Ainda bem Que me chamou Pelo meu nome Muito antes De eu nascer Não fosse o amor De Deus Que há muito Me escolheu Pra viver A vida eterna Com certeza eu sei Que iria me perder O som dos aviaram Contra canto Com as águas do rio Lírios, dalias, flores Pelos campos Pintando o caminho Mares e rochedos Seguem e traçam O perfil da manhã Vida e arte Amores perfeitos Numa tela em azul Diz Quem poderia criar Diz De que autoria será Todo esse cenário Ver de fora Ele passou por aqui É Quem vai poder duvidar É Quem dividiu Teto e mar Deixou suas pegadas Na areia Ele passou por ali O som dos aviaram Contra canto Com as águas do rio Lírios, dalias, flores Pelos campos Pintando o caminho Diz Quem poderia criar De que autoria será Todo esse cenário Ver de fora Ele passou por aqui É Em sete dias de amor É Só pode ser o contor Do super-star A grande estrela de Davi Vales e rochedos É que traçam Perfil da manhã Todo esse cenário Ver de fora Ele passou por aqui E No chão Ele está A grande estrela de Davi Ó Deus A nós foi dado o direito De pensar De agir E de analisar Todos os fatos Que se passam Em torno de nós A nós foram ensinadas Fórmulas matemáticas Físicas e químicas Que na verdade Nos tem ajudado A chegar a conclusões Lógicas Na solução De problemas Concretos Apesar de todas As maravilhas Que foram concedidas A um homem Assim como O pensar O criar A inspiração E tantas outras coisas De repente Nos deparamos Com um obstáculo Que nos parece Irremediavelmente Intransponível E é neste exato momento Que brota na gente Um sentimento De perda Perda do sentido Da vida E do sentido Até mesmo Das coisas Que Embora Paradoxalmente Se tem até Certeza É neste instante Que vemos Desabar Diante dos nossos olhos Todos os conceitos Que até então Nos pareciam Perfeitos O homem então Não suporta E toma a decisão De mergulhar No ponto mais profundo Do seu eu E aí ele encontra A si mesmo E vê que tem Um limite E que toda Sua busca Começa e termina Nele mesmo É também Nesta hora Que ele tem O sentimento Nítido De que é Absolutamente Único em seus conceitos Do que é certo Errado Do que foi medido E concluído E vem a dor E nos toca Profundamente O fato De não termos Nesses momentos Tão carentes A presença De um pai Vivido Experiente Maduro Amoroso Amigo Que impõe As suas mãos Sobre nossa cabeça Num gesto De aprovação Dos nossos atos Ora Se eu penso Analiso Tenho inteligência Sou até mesmo Um universo Em mim mesmo E ainda assim Me falta Alguma coisa Então tudo isso Me dá a certeza De que para as ciências Exatas Existe um Deus exato Que me diz sim Para as coisas lógicas Mas o homem Não para aí Ele parte daí Para a gloriosa Sensação De que ele não é Um meio homem E sim um ser inteiro E que portanto Tem que ter um Deus inteiro Que o complete Perfeitamente Pai Nessa hora Eu me entrego Em suas mãos Num reconhecimento Pleno De que através Do seu filho Jesus Cristo Que se fez Homem entre nós E que passou Por todas as experiências Que um homem Poderia passar Eu posso constatar Eu posso constatar Que desde um ínfimo átomo Até o mais gigantesco Dos astros E em qualquer lugar Onde houver vida Todos os nossos questionamentos Terminam Onde começa A tua soberana presença Amém Amém Obrigado.